Fala galera do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes e hoje por skate e música também porque vamos falar hoje de um documentário sobre o chorão do Charlie Brown Jr., uma das bandas mais expressivas do rock nacional e o documentário Marginal Alado vai ser retratado hoje, então se você é fã de música, skate e cinema, segure-se na cadeira que hoje vamos falar de Marginal Alado. E se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para chegar vários vídeos para vocês e se inscrevam para crescer a nossa comunidade porque sempre estaremos falando de cinema aqui nesse canal. O documentário Marginal Alado, ele é cheio de música, já começa com o chorão ali na sua pista de skate, limpando a pista ali, tirando a água e vai mostrando os momentos dele com o envolvimento com o skate o tempo todo, umas sessions dele andando de skate, os campeonatos que ele participou vai mostrar alguns trechos, a modalidade dele que era freestyle e o documentário vai trazer também relatos de muitas pessoas que conviveram ali com o chorão e sobre a personalidade forte dele, o envolvimento dele com drogas, a depressão e as outras coisas que atingia a vida do Marginal Alado ali. O chorão roteirizou um filme chamado O Magnata e vai ter trechos desse filme, vai ter um pouco de relato do Paulo Vilhena que fez o papel principal desse filme, João Gordo, que participou ali do filme e também da trilha sonora e vai ter outros relatos e outros momentos da vida de chorão. Chorão era muito envolvido com o skate, Sandro Dias também vai aparecer falando um pouquinho ali do chorão, o skatista mineirinho que ganhou vários títulos vai aparecer no documentário também e os integrantes da banda com certeza vão aparecer, menos a ausência do Pelado, que é o baterista que saiu e ninguém sabe muitos motivos porque ele não fala do Charlie Brown, mas Marcão vai aparecer ali falando bastante do Charlie Brown, ele que é uma peça fundamental para essa continuação e homenagem ao chorão que são feitas em alguns shows e algumas lives. O champignon, peça extremamente importante desse documentário, vai aparecer também o Bruno Gravetto, Pinguim e o Thiago Castanho, dando um relato ali interessante porque o chorão também era uma pessoa que ajudava os outros. Então o Thiago Castanho vai contar um dia que ele ajudou alguém que precisava de uma perna mecânica e comprou nos Estados Unidos uma perna de titânio de 20 mil dólares e ajudou um skatista a voltar a andar de skate. Então o chorão fez várias benfeitorias, ajudou alguns amigos dele que também aparecem no relato, que falam que quando foram presos ele ajudou a tirar os caras da cadeia e também a reintegrar os caras na sociedade, arrumando empregos na produção do Charlie Brown Jr. para esses amigos. O chorão tinha todo esse lado bom, mas tinha uma personalidade forte e também vai mostrar as tretas que a treta com o Marcelo Camelo do Los Hermanos, a treta com o João Gordo, o João Gordo aparece ali dando relatos sobre isso, mas ali eu acho que é nada novo sob o sol porque são tretas já conhecidas. Para quem é fã de Charlie Brown e já conhece bastante da história do Chorão e da banda, o documentário não vai ter tantas novidades, mas para quem está tendo aqueles primeiros contatos vai ter muita coisa interessante. A trilha sonora não tem muito lado B, ela se passa pelas músicas clássicas do Charlie Brown durante toda a carreira e é a trilha sonora muito boa. Envolvido na música também vai aparecer o Rick Bonadio, que foi um dos produtores durante muito tempo do Charlie Brown Jr. e vai contar relatos de como foi mixada Zóio de Lula, por exemplo, que é uma das músicas clássicas. A família também não poderia deixar de participar, o filho dele vai dar alguns relatos, o irmão dele vários relatos ali na pista de skate e a esposa dele, Graziele, também vai falar no filme, que era uma fala bem esperada porque envolve várias polêmicas com a Graziele e com o Chorão, que um dos motivos dele poder ter cometido o que ele cometeu, o suicídio, pode ter sido também por desamor. Então vai mostrar um pouco desse relato. É um documentário para fãs, quem é fã vai adorar esse documentário, apesar de não ter muita novidade, mas é um documentário também que não traz tanto conteúdo inédito. Acho que por o Chorão ter nos deixado até recentemente, o documentário ele é muito a coisa que você já consegue encontrar na internet. Então é uma coisa que poderia ter sido lançado um pouco mais tarde, quando tivesse sido um pouco mais esquecido essas histórias. Mas essas histórias ainda são muito vivas e o Charlie Brown é uma banda muito escutada até hoje. Mas o documentário traz o seu papel de homenagear o Chorão, que como fã eu amei e acho que essa homenagem é muito válida. O Chorão merece realmente tudo isso, apesar de muitos relatarem que ele tinha uma personalidade muito forte e nem todo mundo gostava dele. A treta com o Champion Homérica também aparece no documentário e alguns músicos fazem relatos como Otto, Zé Cabaleiro e também alguns relatos que eu achei meio bosta, tipo o relato do Digão do Raimundos, que não trouxe nenhuma novidade, nem convivia tanto com o cara, mas fala ali algumas coisas. Mas nada de muito interessante vinda do Digão, que hoje é um boçal. O documentário também traz o apresentador Serginho Groisman, mostrando ali os momentos que o Charlie Brown chegou a se apresentar no programa Show Livre e ele falando bem também do Chorão e da personalidade forte do Chorão. O ponto auge do documentário para quem é fã é quando o Chorão manda para a van e fala com uma fã e ele fala de uma forma muito boa, muito esperançosa e você vê ali um cara que lhe dá muito valor a quem contribuía com a obra dele. Então acho que poderia ter um caminhão de imagens como essa mostrando esse lado do Chorão, que é um lado bem amoroso. O documentário Marginal Alado, por tanto que se espera, acredito que seja muito vento e pouca chuva, porque a expectativa era grande demais e não tem muita novidade para mim que sou fã, mas todos que assistirem vai pelo menos ter um momento de lágrima nesse documentário e vale muito a pena ser conferido. E toda a homenagem dada ao Chorão, que nos deixou muito cedo, é muito válida. Lembrando que amigos dele vão falar também sobre o como ele era amoroso e como ele ajudava esses amigos, mas tinha vários problemas com drogas e outras coisas. Não deixam muito explícito o problema com a mulher e o problema com a depressão e colocam muito mais os motivos que fizeram ele abandonar esse planeta, as drogas. Mas existem outros motivos por trás que não são tão relatados no documentário. Enfim, é um documentário muito válido porque quem gosta de skate, música e de cinema vai adorar saber que ele foi roteirista, que ele foi skatista, um grandíssimo músico, exigente pra caramba, mas que conseguiu o seu lugar ao sol sendo assim exigente do jeito que era. Então, se você não assistiu Marginal Alado, confira porque tá muito ripado e vale a pena saber um pouco mais da história de Chorão do Charlie Brown no filme Marginal Alado. Então, confiram essa grande pérola. E se você chegou até aqui, pode ser membro desse canal, ajudando o canal a crescer, recebendo conteúdos exclusivos como vídeos, dando dicas de próximos conteúdos e esses vídeos extras podem ser bem interessantes. Então, se você tiver condições, seja membro e ajude o nosso canal a crescer. Valeu galera!